Nós tivemos ontem que emitiram um decreto, que saiu ontem à noite já, perto de 9 horas da noite, em que nós colocamos algumas restrições no dia a dia das pessoas. Na verdade, é o mundo que está aí de perna para o ar. E aqui não é diferente, uma das coisas que pesaram muito é a nossa proximidade com Brasília. Eu tenho dito sempre que essa proximidade com Brasília é um privilégio, e realmente é. Nós estamos muito perto de Brasília, isso é muito bom para nós. Por outro lado, nós sabemos também que há um intercâmbio, uma interlocução muito grande. Pessoas daqui que trabalham lá, pessoas de lá que trabalham aqui. Então, isso assusta um pouco mais. Nós não estamos isolados do mundo. E aí, no nosso decreto, nós procuramos restringir as aglomerações, restringir os contatos. Nós já determinamos aqui na prefeitura, por exemplo, diminuímos o número de cadeiras, afastamos as cadeiras, tem álcool gel para todo lado. Quer dizer, são essas coisas que nós temos que fazer. E assim, todas as unidades da prefeitura. Lá no nosso hospital, da mesma forma, nós proibimos férias. Se tinha alguém marcado férias, nós cancelamos, tanto férias regulamentárias como férias prêmio. Estamos em sintonia com a gerência regional de saúde, que representa o governo do estado. Nós estamos interligados, até porque aqui em Unaí nós somos a sede da gerência regional de saúde. Então, nós estamos muito sintonizados aí com a Secretaria de Saúde do estado. E da mesma forma, nós acompanhamos também a Secretaria de Estado da Educação, que marcou a partir de amanhã, até na próxima segunda, o estado suspendeu as aulas. Nós fomos um pouco além, nós estendemos até dia 27, na outra sexta-feira, dez dias. Nós estamos seguindo o estado porque a logística tem que ser essa. O ônibus que transporta o nosso aluno é o mesmo ônibus que transporta o aluno do estado. Então, nós temos que andar junto com o governo do estado na educação também. Então, é isso. Aí tem aquela história que foge aqui do público. O que foge do público? É a festa que estava marcada, o evento que estava marcado. Eu falei aqui sobre o futebol. O jogo seria sábado agora. E aí, por uma decisão da Federação lá de Brasília, todos os jogos foram antecipados para amanhã. Então, terá o jogo do Unaí Esporte amanhã, aqui no Urbana de Juto, no nosso estádio. Mas portão fechado, portão fechado. E assim são os outros jogos também. Suspendemos as atividades na UAI, até porque nós recebemos ali o pessoal da melhor idade, tanto para o forró da sexta-feira, que já está suspenso, como a hidroginástica, a ginástica funcional. Tudo isso nós suspendemos. A aula de música, a exibição da banda, tudo isso está suspenso. Isso é precaução. O que eu quero dizer para a nossa população é que é uma interferência. Porque aí nós baixamos um decreto, de repente nós vamos mexer com a vida das pessoas. É uma interferência na vida das pessoas, mas que é a nossa responsabilidade. Quem tem que fazer somos nós. Nós é que temos que fazer isso. E nós estamos fazendo, nós estamos dando um passo à frente, estamos fazendo antes pecar pelo excesso do que pecar pela omissão. Então nós estamos fazendo a nossa parte, mas também dizer à nossa população que não é também aquela história, nossa, agora eu não posso nem dar entrevista, isso, aquilo. Não é bem assim também não, tá? Não vamos fazer uma paranoia disso aí, pintar a coisa mais feia do que o que é. A gente pede compreensão, pede a serenidade. Eu acho que as coisas têm muito aí, têm muito o bom senso. Têm o bom senso, tá? Vamos resolver jogando água benta. Nós sabemos o que tem que fazer, não é assim? É o álcool gel, é lavar a mão. Aliás, lavar a mão, eu acho até bom que se crie mais ainda esse hábito. Nós teríamos que fazer isso constantemente mesmo. Você vai no banheiro? Lava a mão. Você vai almoçar? Lava a mão. Você vai pegar alguma coisa? Vai comer? Lava a mão. É assim. As coisas têm que ser feitas assim. Já é um hábito e esse hábito aí nós estamos vendo que as pessoas estão seguindo muito bem. Evitar o beijinho daqui, o beijinho dali, essa proximidade. Isso é... Nós estamos ouvindo e vendo isso a todo tempo. Nas redes sociais, nos programas de televisão, na imprensa. Em geral, aqui não é diferente. O que eu peço para a população é a compreensão. É a compreensão. E, ah, mas isso aqui ficou, por favor, o bom senso. Se tem alguma coisa no meio do caminho aí, né? Que o caminho é feito no andar. Nós soltamos um decreto e agora nós vamos ver a repercussão disso. O desdobramento desse decreto. Até agora, a repercussão é muito positiva. Muito positiva. As pessoas estão entendendo, estão aderindo àquilo que nós colocamos lá no decreto. E nós observamos o que está acontecendo em outros municípios também. Nós não fizemos o decreto só por cabeça nossa, não. Nós copiamos, nós observamos o que outros municípios estão fazendo. Brasília, Uberlândia, Montes Claros. Nós pegamos lá o decreto de Montes Claros para nos orientarmos também. Assim, e o desdobramento disso, o desdobramento disso é natural. De repente, tem alguma coisa que está acontecendo e que nós não colocamos. E, de repente, tem coisas que nós colocamos ali que, de repente, nem precisava assustar tanto. Está certo? Que não iria acontecer. Mas é assim, o caminho é feito no andar. Nós vamos ajustando. E eu preciso muito da imprensa, preciso de vocês. Porque chega, às vezes, muito mais fácil e chega primeiro em vocês do que em nós. Se nós precisarmos agora, daqui meia hora, alterar o nosso decreto, nós estamos prontos para alterar esse decreto. O que precisar de fazer, nós vamos fazer. O que interessa é proteger a nossa população. E, protegendo a nossa população aqui, nós estamos protegendo a população do Brasil, de Minas Gerais, do Brasil. É sim, é um negócio em cadeia. Então, vamos ter cuidado, vamos proteger os mais próximos nossos. Com isso, nós estamos protegendo todo mundo. Então, em síntese, é isso. O que mais que eu tenho que pedir? É isso. É a colaboração de vocês.